Boa noite todo mundo A 110 batidas por minuto Bromelhas Não fique triste Se eu não liguei Pra te avisar Você estava No escritório E eu fui embora Deixei a guarda Essas bromelhas Penduradas na sua mão E aquele cara Na saleta Da TV É o meu pai Avise se puder nossos amigos Que eu não vou lutar Em todos os lugares Que vocês tiveram Eu vou estar Perto de você Eu não modificar Tente não me esquecer Eu vou tentar sempre te amar Recém-chegado Me deteado na rodoviária Tentei ligar Mas você não está Planeu na secretária Deixei recado Avisando Que te amo E vou voltar Aquela calça Pendurada No farol No farol É Tumangel Avise se puder Nossos amigos Que eu não vou lutar Em todos os lugares Que vocês tiveram Eu vou estar Perto de você Perto de você Eu não pude ficar Tente não me esquecer Eu vou tentar sempre te amar 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 Eu vou tentar sempre te amar